Se você é mais um que acredita que falamos de uma moda passageira, olha, eu aconselho você a rever seus conceitos. O segmento formado por SUVs e crossovers em geral é um segmento muito forte, é uma tendência mundial, tendência do Brasil também. Aliás, antes de esticar a conversa, eu proponho você a fazer um exercício como esse, dá uma volta pelo bairro onde você mora, que você já encontra grandes representantes desse segmento, como é o caso desse aqui agora, o Honda HR-V, líder de vendas aqui no Brasil e faz muito sucesso. Aliás, esse segmento aqui no Brasil já representa 25% do nosso mercado, ou seja, se você gosta ou não desse tipo de carro, uma coisa é verdade, você ainda vai ter um modelo desse tipo na sua garagem. No Brasil, quem começou essa história para valer foi a Ford, com o EcoSport, lançado em 2003. Foi o primeiro dessa onda de modelos desenvolvidos a partir de um compacto de passeio, mas com cara de SUV. Sim, porque utilitários esportivos de verdade, raiz mesmo, já faziam sucesso aqui. Bom, mas aí vem aquela pergunta, né? O que leva uma pessoa a escolher um SUV compacto e não um hatch médio ou mesmo um bom sedã familiar? Olha, dá para fazer uma lista rapidinha e bem direta dos pontos mais populares. São mais altos e impõem respeito, superam com facilidade valetas e lombadas, tem suspensão que garante rodar mais confortável, oferecem mais espaço interno, em especial atrás, e contam com desenho jovial e ousado. E não tem jeito, uma coisa que todo mundo gosta muito é dirigir naquela posição mais elevada, quase uma experiência de guiar uma picape. Agora isso é uma coisa que também pode te cansar mais. E é verdade também que tem gente que se sente mais seguro por causa do tamanho. Mas lembre que um carro alto pode ser menos estável em situações onde é mais exigido, como em curvas em alta velocidade. Mas voltando à questão da tendência, temos no Brasil um exemplo muito simbólico, o Renault Kwid, um hatchback subcompacto, assim como o Volkswagen Up, por exemplo. Mas que abraçou com muita fé essa história e se apresenta como o SUV dos compactos. Por fim, lembre que marcas como o Chevrolet e Ford já anunciaram nos Estados Unidos que daqui para frente só vão apostar em SUVs. E no Brasil, 16 anos após o lançamento do primeiro EcoSport, a Volkswagen também lançou seu primeiro SUV compacto, o T-Cross. E vem mais por aí. Portanto, pode se preparar porque, querendo ou não, logo logo você também terá um desses na sua casa. Música 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 Música